Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Lembrando que a TV Saúde Quantum é uma programação que nós temos semanalmente onde qualquer pessoa que se interesse por temas de autoconhecimento, de saúde integral, saber como sua mente funciona, como seu corpo funciona, como a sua genética pode ser expressada de uma forma mais saudável, pode mandar uma pergunta para a gente que será um prazer responder. Então, você que está nos ouvindo, deixa a sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo a sua pergunta aqui. A pergunta de hoje é muito significativa, é um tema, de certa forma, polêmico, e algumas pessoas até têm dificuldade de expressar essa situação, que é uma situação associada à traição. E o Paulo, o Paulo Rocha, ele fez mais de uma vez essa pergunta, deixou nos comentários do nosso Facebook, e eu devido a entender que essa pergunta dele contempla a muitas pessoas, eu resolvi fazer uma TV Saúde Quantum para responder ao Paulo. Espero que possa contemplar, quem sabe se você já passou por uma situação dessa, ou quer evitar isso na sua vida, que essa reflexão que eu vou fazer aqui hoje sobre a traição possa lhe ajudar. Mas vamos para a pergunta do Paulo. A pergunta é o seguinte, gostaria de saber como superar uma traição. Meu nome é Paulo Rocha, e quase todos os meus relacionamentos eu sou traído. Faço de tudo, invisto na pessoa, respeito e sempre sou traído. Como superar isso? Então, vamos lá, Paulo. Eu vou contar aqui uma história de uma senhora que eu conheci, eu estava uma vez, certa vez, na praia, lá em Itamaracá, e a senhora que estava nos atendendo, ela, não me lembro bem a situação, está com vários anos, mas ela começou a falar de que ela era uma pessoa muito ciumenta, e que ela tinha se separado do marido, e ela depois caiu a ficha daquela separação, porque ela vivia achando que o marido a traía. Então, ela vivia, era muito ciumenta, não sei se é o seu caso, eu estou trazendo apenas um dado para que a gente possa refletir nesse campo das possibilidades. Então, ela me contando aquilo ali, acho que ela estava querendo desabafar, e de repente achou que eu era a pessoa certa para contar essa história, um pouco da vida dela. E aí ela disse, olha, eu era muito ciumenta, eu vivia achando que o meu marido estava me traindo. Ele dizia, olha, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa da sua cabeça, agora é bom você parar com isso que vai terminar um dia eu lhe traindo mesmo. E ela disse que não conseguia parar de achar que ele estava traindo ela. E foi que, num certo dia, de repente, ele de fato traiu, acabou o casamento, e ele chegou para ela e disse, olha, eu nunca lhe traí, mas você falava tanto naquilo, que isso começou a despertar em mim essa possibilidade. Então, isso é um dado, viu Paulo, saber se você não está gerando essa expectativa dentro de você. Porque o que acontece, quando você está gerando essa expectativa, quer dizer, você entra numa relação e você já entra com medo, o que acontece, né? Aquela primeira experiência que você teve de traição na sua vida, é muito importante que você observe o aprendizado que essa experiência teve para você. E observe qual era o seu padrão mental. É muito importante também você perceber, procurar ver na sua família, se tem algum histórico também de traição. Se seu pai costumava trair sua mãe, se sua mãe costumava trair seu pai, se houve traições de outras pessoas, de seus avós. Porque o que acontece é que tem um trabalho que eu admiro muito do Bert Helling, é um alemão, chama-se Constelação Sistêmica, ou Constelações Familiares, que ele mostra que é uma família, é um grande sistema, é um grande sistema vivo que ele está operando o tempo todo, onde as experiências passadas, energeticamente, elas são repassadas às gerações futuras com o intuito de padrões, que padrões sejam curados, sejam padrões de doenças, de um câncer, de diabetes que se repete na família, sei lá, qualquer tipo de doença crônica, ou um padrão emocional, um comportamento que se propaga. Então aquilo ali é como se aquele padrão estivesse pedindo socorro e ele vem se apresentar nas pessoas das novas gerações com o intuito de que aquele padrão seja curado. Esse é um aspecto que eu quero que você investigue, que você pode fazer uma constelação familiar para você exatamente descobrir a raiz disso aí. Vem de onde? De onde é que vem essa história? Às vezes pode estar vindo de uma pessoa de uma terceira, quarta, quinta geração passada que você nem sabia e que esse sentimento está vindo para você para que você possa, de repente, botar ordem nesse sistema a partir da sua transformação. Então, primeiro, saia do campo da vitimização, é muito importante, do coitado que está sofrendo, e assuma a responsabilidade por isso. Ou seja, a gente diga, de alguma forma eu estou criando essa realidade. Então, primeiro, quando a gente diz, de alguma forma eu estou criando essa realidade, eu não estou buscando soluções fora, eu vou buscar dentro de mim. Então você tem que observar como é que você está se comportando, porque quando você entra numa nova relação e esse programinha da traição, ele começa a processar na sua cabeça, o que é que acontece? Emocionalmente, você vai trazer aquela experiência do passado para o presente. Quimicamente, você vai estar emanando essa mesma vibração. E eletromagneticamente, você vai estar pensando, sentindo de uma mesma forma, você está emanando um campo eletromagnético, você vai se transformar numa antena que atrai, ou seja, é como se você ativasse no outro essa possibilidade de se manifestar na sua vida. O seu campo de insegurança, o seu campo de medo, o seu campo de lembranças, ele vai criar esse campo favorável, é como se você ativasse no cérebro da pessoa aquela possibilidade que está pulsando dentro de você. Então é como se as pessoas que você convive, elas vão, você vai criar todas as condições possíveis para que aquela, é como se você estivesse conspirando contra você próprio, do ponto de vista químico, neurológico, do ponto de vista eletromagnético, e termina que a sua vida é uma repetição, você está repetindo algum padrão aí. Então veja isso como uma oportunidade, trabalhe o perdão por essas pessoas, saia do campo da vitimização e procure ver qual o aprendizado que o Paulo está precisando ter, ou seja, que novo padrão, que novo programa você precisa instalar para que você não volte a repetir isso aí. Então assumir a responsabilidade é o primeiro passo, investigar através de uma constelação familiar sistêmica, certamente na sua cidade você vai encontrar um constelador, coloca isso aí no Google, procura informações de pessoas que conhecem, pessoas dessa área, isso vai também lidar a pista, o importante é que a gente investigue qualquer dor, qualquer situação, seja uma dor física, emocional, mental, espiritual, o universo está nos convidando para evoluir, nos convidar para evoluir é dizer, olha, está chegada a hora de você começar a olhar para você, porque você está repetindo algo aí, se você está repetindo algo aí, isso é um processo, isso é uma criação sua. Assuma a responsabilidade, aprenda, evolua, e quando você aprender, e quando você evoluir, quando você entender o que aconteceu com você, eu peço a você que você compartilhe isso, porque certamente essa sua dor, você superando essa sua dor, você vai ajudar outras pessoas também a sair do ciclo da repetição, de um sofrimento, no seu caso, um processo de traição. Ok? Então espero que tenha contribuído com você. Gostaria de convidar vocês que estão aí por algumas cidades do Brasil, estou rodando o país por 10 cidades, Maceió, Salvador, Serra Talhada, Petrolina, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília também, estou levando a caravana quântica, onde eu estarei dando palestras e workshops. E você pode também se inscrever no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, para se encontrar conosco aqui em outubro 20, 21, 22 de outubro aqui em Recife. Um grande abraço, aguardo você aí na caravana quântica, quem sabe aqui no Simpósio também. Deixe sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo aqui para você. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição, no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto